Estou em mãos aqui com o nosso impresso Jornal do Povo e o destaque é Petrobras fará visita técnica e reforça que o FN3 é meta. Então está aqui a matéria de destaque do Jornal do Povo da edição deste sábado, certo? Inclusive você já pode adquirir seu Jornal do Povo, perto da sua casa, se você não conseguiu ainda adquirir, pode passar aqui na sede administrativa e pegar o seu exemplar. Por quê? O governador Eduardo Riedel, junto da ministra Simone Terdi, estiveram reunidos com o presidente Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, para falar sobre essa retomada da UFN3 e deve, inclusive, essa visita técnica, deve acontecer agora no mês de outubro, para realmente fazer possível como será feita essa retomada. Inclusive, essa construção da UFN3 não estava no programa de aceleramento PAC, mas o presidente da Petrobras, o senhor Jean-Paul Prats, confirmou que será feita essa retomada, que é uma questão aí. Então, vamos conferir agora na reportagem, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essa retomada da UFN3. A possível visita na capital da celulose foi anunciada pelo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, durante reunião com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e a ministra do Planejamento e Orçamentos, Simone Tebit, na sede da estatal no Rio de Janeiro, na semana passada. Uma vistoria técnica na unidade de fertilizantes nitrogenados, em Três Lagos, deverá ocorrer no mês de outubro pela Petrobras. Esse deve ser o próximo passo para definir a data da retomada da obra e da construção da fábrica. Conforme anunciado durante o lançamento do novo PAC, ele destacou que a Petrobras vai apostar R$ 323 bilhões em 47 projetos, entre eles a retomada da conclusão da UFN3. A ministra Simone Tebit reforçou que a conclusão da fábrica de fertilizantes será um passo fundamental na reconstrução do país. O governador Eduardo Riedel informou que o encontro foi mais um sinal de que a retomada da obra já está nas diretrizes estratégicas da Petrobras e que em breve o cronograma de ações deverá ser anunciado.